A pessoa que mais amam na casa e a pessoa que mais odeiam. Cada participante terá que ir ao confessionário para declarar a sua opção e por quê, individualmente. A pessoa que eu amo mais aqui dentro da casa é o Tios, tá? Porque nós temos muitas coisas em comum e eu o considero como um irmão pra mim, tá? Então, a bola azul, tá? E a pessoa que eu odeio mais aqui é a... Eu acho que, de repente, até vai ser líder é o Rodrigo, tá? Porque, às vezes, eu acho ele forgado, acho ele come quieto, caladinho, caladinho, surdinho. Ele vai... vai e ganha espaço. É, a pessoa que mais odeio é o Rodrigo, porque ele é a pessoa que eu menos me identifico e ele é o mais preguiçoso. E a pessoa que eu mais amo é o Tirso, porque ele é a pessoa mais linda do mundo, ele é muito fofo. Ele é a pessoa mais verdadeira que eu já conhecia. A pessoa que eu mais odeio é a Tarsiana, porque é a que eu menos tenho afinidade aqui dentro. A pessoa que eu mais amo é a Manuela, porque eu quero ficar com ela independente do que acontecer aqui dentro ou lá fora. A pessoa que eu mais odeio é a Manuela, porque é uma pessoa que está muito cheia de si. A pessoa que eu mais amo é a Tarsiana, é uma amiga. Bom, a pessoa que eu mais odeio é a Cida, porque ela fala demais, às vezes ela é um pouco cansativa. A pessoa que eu mais amo é a Manuela, porque ela é muito amiga, ela é uma pessoa muito verdadeira. E eu aprendi a gostar muito dessa pessoa aqui na casa. Vamos à definição do novo líder deste Big Brother. Primeiro, descubram quem foi o menos votado no saco do ódio. Este será o novo líder. Tarsiana. Rodrigo, você foi o mais votado. Manuela. Cida e Tarsiana. Cida, Manuela e Tarsiana. Então eu não fui votado, é isso? É, o tio, você não foi votado. Desculpa, porque foi menos votado no saco do ódio. Então você é o novo líder. Você é o novo líder.